Vamos ver a aula com o Max Música, do Prédio Fico Super da Música de Abertura. O seu se percebeu, será que você está olhando para o lado, será que vocês me senteram as mãos, as mãos e as espalhas, será que fez algo longe, não dá. Digo um obrigado, com licença, não vão te mostrar, será que você, olha só, já te abençoa a mãe, me abençoa a pai, será que você, agradeceu tudo o bem, E tudo o que vai, será que você, hoje, hoje é só de amor, será que você enviou, uma flor, a alguém, que é esse alguém. Seja quem for, agradeça por aí estar aqui, agradeça por conseguir me enxergar aí, se não fez, ainda dá tempo, e esse é o tempo. Eu sei quem vai decidir. As vezes gastamos o tempo com coisas que não acontece, e esse tempo gasto, um dia pode vir a lhe faltar. Será que você, hoje, hoje, um gesto de amor, será que você, hoje, um gesto de amor, será que você enviou, uma flor, Pra alguém, e esse alguém, seja quem for. Agradeça por, agradeça por, agradeça por conseguir me enxergar aí, se não fez, ainda dá tempo, e esse é o tempo. Agradeça por, agradeça por conseguir me enxergar aí, se não fez, ainda dá tempo, e esse é o tempo. Agradeça por, agradeça por ser, ainda dá tempo, e esse é o tempo. Amém.